Olá meus amigos santanenses, hoje sábado dia 17, exatamente às 19h30, cenas lamentáveis e aterrorizantes tomam conta da nossa Santana do Galerí. Hoje o nosso colégio Raquel de Queiroz foi tomado por um incêndio, um incêndio criminoso, que veio de uma passeata de um candidato de oposição, levando um caos à nossa cidade. Esse colégio Raquel de Queiroz já foi reformado, está sendo reformado pela terceira vez pela nossa gestão. Existe muito dinheiro público investido para melhorar a infraestrutura das nossas crianças e isso foi interrompido por um ato criminoso. Já estamos fazendo boletim de ocorrência na Polícia Civil. Essas imagens estão aterrorizando a todas as crianças e os moradores daquele local. Então é um verdadeiro absurdo. E nós vamos cobrar sim responsabilidade aos autores desse ato que está aterrorizando a nossa população. Então a gente lamenta muito esse fato ocorrido nesse dia de hoje. Vale salientar, pessoal, que a nossa chapa adotou não só para fogos nessa eleição. Existe um movimento muito forte de mães e pais de crianças atípicas. A nossa gestão, o prefeito Dr. Samuel, investe muito em melhorar a qualidade de atendimentos dessas crianças. Também tem a questão dos pets da nossa cidade. Então nós adotamos não soltar fogos com barulho. É tanto que na nossa convenção, que se realizou no dia 1º de agosto, a gente não soltou fogos com barulho. Então cenas lamentáveis que nesse dia de hoje envergonham essa chapa de oposição. Então a gente só pede que Deus e a menina benigna abençoe a toda a população santanense e acalme essas pessoas que moram aí vizinhas ao Colégio Raquel de Queiroz. Eu gostaria de agradecer imensamente, do fundo do meu coração, todas as pessoas que se empenharam de corpo e alma para conter esse incêndio criminoso hoje no nosso Colégio Raquel de Queiroz. Então para vocês que arriscaram as suas vidas, arriscaram o bem-estar de vocês estarem com os familiares de vocês e ir para o combate, ir para a linha de frente conter esse incêndio, o meu muito obrigado. Fique sabendo de tudo com José Luleite.